Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por causa do feriado, houve um aumento de 80% no fluxo de veículos, principalmente nas BR-153, 060 e 414. O resultado da Operação Semana Santa foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta segunda-feira. Os números de mortes e acidentes foi menor do que no ano passado, mas em compensação, o número de infrações quase que dobrou. Especialmente agora nesse retorno, com movimento bem acima do normal. Infelizmente, ainda tivemos aí nessa movimentação intensa, alguns desrespeitando a legislação. Por isso, o número de infrações anotadas muito maior do que o ano passado. No sábado, o motorista foi flagrado dirigindo embriagado na BR-060, em Anápolis. O teste do bafômetro apontou 1,54 miligramas de álcool por litro de ar. Na BR-414, entre Anápolis e Pirienópolis, a polícia surpreendeu essa ultrapassagem proibida. Repare que o motorista ultrapassa na curva. A faixa é contínua. Já no domingo, na BR-060, em Jatai, esse carro foi flagrado, trafegando a 190 quilômetros por hora. Ao todo, a polícia registrou 2.166 infrações. Dessas, 78 são por embriaguez, falta do cinto de segurança 157, sem a cadeirinha 28, usando telefone celular, 16 infrações e ultrapassagens proibidas, 513. Além disso, 17 pessoas foram presas e 150 carros foram apreendidos, 10 a mais do que no ano passado. A grande maioria, por embriaguez ao volante, tivemos casos aí de condutor onde o teor alcoólico dele chega a ser 5 vezes o teor que já dá pra ser preso. Ou seja, um cidadão que mal conseguia ficar em pé, escorado no carro, com o teor alcoólico elevadíssimo. 21 acidentes aconteceram nas rodovias federais que cortam Goiás. 18 pessoas ficaram feridas e um motorista de 46 anos morreu na quinta-feira, na BR-153, entre Jaraguá e Rialma, depois de fazer uma conversão errada. O que preocupa é exatamente essa condição de quase 5 mil, ou talvez mais que 5 mil, infrações anotadas. Porque se você contar as comuns, a de excesso de velocidade, passam de 5 mil. E basta um fazer a coisa errada pra comprometer a vida dos outros. Lamentamos muito que mesmo tendo uma morte, essa morte não deveria ter acontecido. Por quê? Uma conversão irregular, sem fã da vida de um pai de família.